Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez com uma novidade para vocês. Depois da vinheta eu conto tudo que está chegando por aí. Pessoal, hoje estou com o meu computador aqui ligado porque nós terminamos as edições das novas videoaulas do curso azulegista.net Estamos subindo essas videoaulas pela nossa plataforma do curso Em breve os alunos que já fazem parte do curso já poderão ter acesso a esse novo conteúdo E você também que está aí para finalizar a compra já vai ter novas videoaulas Então aproveite porque essas videoaulas já entram no curso E como eu disse para vocês, o valor promocional sai e o valor real entra Então vocês que querem aproveitar o valor promocional, aproveitem essa semana, é a última semana do valor promocional do curso Só para vocês terem uma ideia pessoal do conteúdo que eu preparei para vocês Nós temos conteúdos aqui que vão além de ensinar vocês a assentar pisos e revestimentos Vai além, ser profissional, ser azulegista é ser um profissional autônomo Que possa lidar com todos os aspectos da sua profissão, incluindo lidar com o cliente, fazer orçamentos, gerar novas parcerias Então vai muito além pessoal de apenas ensinar vocês a assentar pisos e revestimentos Para vocês terem uma ideia, duas videoaulas que nós fizemos aqui são como formar parcerias para o fluxo de serviço ficar constante Como você profissional azulegista pode manter seu fluxo de trabalho constantes Para isso nós ensinamos para vocês vários tipos de parcerias que vocês podem fazer como profissionais E essas parcerias mantêm o ciclo de trabalho de vocês durante o ano todo Assim vocês não vão passar aquele sufoco de final de ano Vocês vão ter sempre serviço, vão estar sempre trabalhando, vão estar sempre mantendo a roda girando E aí pessoal, essas duas videoaulas vão ensinar para vocês vários tipos de parceria que eu fiz ao longo dos meus anos Que pode ser útil para você também formar parcerias para que você sempre mantenha a rotatividade do seu serviço Mas não é só isso pessoal Também a videoaula, o segredo do orçamento, nós ensinamos que o orçamento é composto de três partes E a parte mais importante do orçamento não tem a ver com números É isso mesmo pessoal, a parte mais importante do orçamento não tem a ver com números É por isso que você precisa ver essa videoaula A parte mais importante de um orçamento tem a ver com a parte psicológica Então convido você a ver essa videoaula comigo Também pessoal, temos uma videoaula bônus no nosso curso com o nosso amigo Patrick Domingues Que tem o canal Domingues Construções, ele fez uma videoaula para nós Explicando como fazer o corte 45 graus Lá ele usa a serra mármore com disco específico para isso Usa o rebolo também para dar aquele acabamento final Ele faz o assentamento da peça de 45 graus para vocês verem como que é todo o processo E lá ele dá mais algumas dicas interessantes também Visto que ele é especializado em fazer pias, esculpidas, cuba, esculpida, nicho Entre outras partes, ele manja muito de 45 Então convidei ele para fazer essa videoaula específica para nós aqui pessoal Vai acrescentar muito no conhecimento de vocês Também pessoal, tem aquelas quatro videoaulas que eu gravei Sobre os produtos da Castelato que vocês viram lá na loja Loft Decora Quinto Preto Aqui pessoal, são as quatro videoaulas passo a passo mesmo Então aqui começa uma nova sessão do curso que são revestimentos especiais Já estou em contato com uma empresa especializada em pedras importadas Nós vamos fazer também uma série de vídeos sobre isso Que também vai fazer parte dessa nova sessão E também pessoal, um vídeo específico sobre como calcular e medir Para que você não se perca na hora de fazer suas medições, ambientes E principalmente pessoal, que você entenda sobre as medidas dos pisos Nós fizemos um teste ontem com a galera O pessoal interagiu bastante com o teste Realmente pessoal, aquilo é o exemplo mais simples que eu dou nessa videoaula Tem exemplos muito mais complexos do que esses Para explicar para as pessoas por que elas precisam entender o que elas estão fazendo E não apenas saber como fazer Esse curso pessoal, nós elaboramos de uma forma em que você entenda exatamente O porquê que você tem que fazer as coisas de determinadas formas E não apenas aprender a fazer Tá bom? Pessoal, essas são as novidades Em janeiro temos mais videoaulas, mais novidades que eu vou trazendo aqui para vocês Beleza? Quem ainda não faz parte do nosso curso pessoal É só clicar no link aqui Oazuegista.net Entra lá, dá uma olhadinha, se inscreve lá Você vai ter não só as videoaulas Mas também a assessoria comigo via WhatsApp Tá bom pessoal? Valeu mais uma vez, obrigado, um abraço, fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti